Olha o vídeo aqui E aí galera Isso aí, acabamos de instalar aqui o estribo oval Na L200 Triton Esse cliente aqui optou por um Os tubos cromados Ele vai colocar outros detalhes cromados no carro O estribo é fixado nos pontos originais Faça a instalação Não precisa adaptar, não precisa Fazer novas codações para instalar Estribo específico para o Triton Show de bola Piso de plástico Show de bola Lá do Natriton Colocar outros acessórios E aí Ei, você não aprende a pisar E aí E aí E aí E aí E aí